O seguinte triângulo tem uma área de 75 unidades quadradas. Calcula o comprimento do lado desconhecido. Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir o comprimento do lado em falta. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Dão-nos a área, dão-nos este lado aqui, 11, dão-nos este comprimento de 10, o que se rodássemos o triângulo conseguíamos ver que corresponde à altura. Aliás, deixem-me fazer isso mesmo, deixem-me rodar este triângulo. Então, primeiro fazer aqui uma seleção. Penso que se rodar este triângulo, vos vai ocorrer mais facilmente como atacar a resolução disto. Este comprimento x que queremos descobrir, isto corresponde à nossa base. E dão-nos a altura e dão-nos a área. E nós sabemos como é que a base, a altura e a área se relacionam num triângulo. Sabemos que a área é igual a 1 meio vezes a base vezes a altura. E dizem-nos que a nossa área é 75 unidades quadradas. Então, isto é igual a 75, que é igual a 1 meio vezes a base. Quanto é que é a nossa base? A nossa base é a incógnita x. Então, vamos escrever isso. 1 meio vezes x. E depois, qual é que é a nossa altura? Bom, a nossa altura é este valor de 10. Se x é o comprimento da nossa base, então a altura do nosso triângulo será 10. Nem precisamos de usar este 11, está aqui apenas para confundir. Então, isto será a nossa altura vezes 10. Então, 75 é igual a 1 meio vezes x vezes 10. Ou, deixem-me escrever desta outra forma. Podemos dizer que 75 é igual a 1 meio vezes 10, que é igual a 5. 5 vezes x vezes x. Então, qual será o valor de x? Podem pensar nisto de duas formas. Podem dizer 5 vezes o quê? É igual a 75. E conseguem descobrir o valor. Podem dizer, ok, 5 vezes 10 é 50. E depois, vamos ver, preciso de outros 25. Então, ponho aqui mais um 5 vezes 5. E, na realidade, é 5 vezes 15. Ou poderiam fazer isto de uma forma mais sistemática. Podem dividir ambos os lados pelo valor que estamos a multiplicar o x. Então, a dividir por 5. Se dividirmos este lado por 5. 5 vezes x, a dividir por 5. Bom, vamos ficar apenas com x. Mas estas duas coisas eram iguais. Então, não podemos fazer isto apenas num lado. Temos de o fazer em ambos os lados. Então, temos de dividir ambos os lados por 5. E quanto é 75 a dividir por 5? Bom, é 15. Então, o que obtemos é que x é igual a 15. x é igual a 15. E podem verificar isso mesmo. Se x é igual a 15, como a área é a base vezes a altura vezes 1 meio, bom, temos 15 vezes 10 vezes 1 meio, ou vezes 5. O que será 75 unidades quadradas. Se x é igual a 15, como a área é a base vezes 1 meio, ou 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 2 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 meio